E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti! Hoje nós temos uma receita maravilhosa. Hoje nós vamos fazer uma sobremesa que é divina. Não só uma sobremesa, mas para o café da manhã também, o café da tarde, para aquele lanche. Hoje nós vamos fazer um bolo de banana, que é uma maravilha. Pode ser chamado também de torta de banana, ok? Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você inscrever-se no nosso canal, você que não é inscrito. Dá um like nos nossos vídeos, compartilhar, isso você estará nos ajudando muito na divulgação do nosso canal aqui no YouTube. E também ao crescimento desse canal. E também nos seguindo no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita, ok? Vamos lá! Então vamos aos ingredientes do nosso bolo de banana. 1 colher de sopa de fermento químico em pó Canela em pó, canela em pó a gosto E caramelo Este caramelo, o link está na descrição do vídeo, como se faz esse belo caramelo Então pessoal, iniciando a nossa receita Nós vamos estar utilizando um tabuleiro, um refratário, a escolha de cada um Vamos estar colocando o nosso caramelo Que eu ensinei a fazer na receita anterior, ok? Vamos despejá-lo Na nossa travessa Podemos dar uma mexidinha aqui, ó Para a gente aproveitar todo o caramelo Ó Vamos misturá-lo E vamos despejando, ó Sobre a nossa travessa Aqui eu gosto de utilizar uma colher de pó Porque ela não deixa a temperatura do caramelo abaixar, ok? Então colocamos o caramelo Agora vamos colocar as bananas Ó Vamos colocar de uma forma que De uma forma que fique bonita, apresentável Quando estiver pronta Vamos colocando, ó E vamos ajustando ela na No nosso tabuleiro Ó Ok Vamos colocar todas as bananas Aí depois nós vamos preenchendo Onde está faltando Ok? Igual aqui, ó Nos cantinhos Vamos colocando Ok? Que vai ficar uma maravilha Uma banana madurinha Que nós estamos utilizando Ok? Ó E vamos colocando, ó Como é uma forma redonda Vamos colocando E preenchendo Todos os vãos Da nossa Do nosso tabuleiro Olha que maravilha, pessoal Olha que maravilha, pessoal Que caramelo maravilhoso Ok? Ó Podemos ajustando, ó Com o auxílio da faquinha Vamos colocando Tá vendo? Olha que maravilha Podemos partir Mais um pedacinho Vamos colocando, ó É uma maravilha essa receita Ó Olha que maravilha, pessoal Olha que maravilha, pessoal Vou colocar aqui também Ó Agora o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos reservar Essa banana No caramelo E vamos iniciar O processo Da massa Do nosso bolo Da nossa torta de banana Ok? Então vamos lá Então, pessoal Iniciando a próxima parte Da nossa receita Vamos colocar O nosso bolo Os três ovos inteiros Vamos acrescentar também O nosso açúcar Ó E vamos Bater Essas duas misturas Até ficar Bem Homogênea Ó Bem branquinha Ok? Aí quando Ela estiver Bem branquinha A gente volta Mostrando O resultado dela E vamos Continuando A nossa receita Então, pessoal Depois de Três, quatro minutinhos Batendo Os ovos Com Com açúcar Olha que cremosidade Agora podemos Acrescentar A margarinha A nossa manteiga Aqui é uma manteiga Sem sal Ok? Vamos misturá-la aqui Ó Olha, pessoal Que maravilha Já podemos Acrescentando O nosso leite Ó Vamos acrescentando Aos poucos E batendo Olha O que nós podemos fazer? Colocando A nossa farinha Ó Vamos colocando Aos poucos E vamos misturando Ó Olha que maravilha, pessoal Vamos colocando Mais uma farinha Ó Ó Olha Olha a nossa massa Já está se formando A nossa torta De banana Nosso bolo De banana Que é uma maravilha Ó Colocamos toda a farinha Misturamos Ó Ó Olha que maravilha, pessoal Ó Ó Ó Agora vamos bater bem aqui Pra acrescentarmos As nossas bananas Ok Ó Ó Olha que maravilha Vamos colocar As nossas bananas Que eu já deixei picadinha Aqui você pode Estar utilizando Ela bem picadinha Igual eu estou utilizando Também pode amassá-las Ok Aí depende de cada pessoa Da receita de cada pessoa Aqui agora nós vamos Misturando Ó E aqui ela já vai dando uma amassadinha Ó Porque ela está bem madura Ó Ó Olha pessoal Pra dar aquele saborzinho Na nossa massa Podemos estar utilizando Uma pitadinha de canela Quem gosta de canela Tem pessoas que não gostam de canela De maneira alguma Mas Uma torta de banana Com canela É tudo de bom Né pessoal Agora o que nós vamos fazer Acrescentar a nossa receita O nosso fermento O nosso fermento em pó Aqui nós vamos colocá-lo E agora nós temos que mexer bem Mexer bem mesmo Pra dissolver Todo o fermento biológico A nossa massa Vamos lá Então pessoal Observem Que está bem Homogênea a nossa massa O nosso fermento já Foi Já está todo misturado A nossa massa Agora o que nós vamos fazer Nós vamos transferir A nossa massa Pro nosso tabuleiro Ó Vamos colocar o nosso tabuleiro Que nós já deixamos preparado Com a nossa calda E a banana E agora nós vamos Despejar sobre ela Ó Ó A nossa massa Ó Ó Ó Ó Olha que maravilha Agora Nós vamos Ó Olha aí pessoal Que maravilha Ó Ó Ó Ó Toda a massa Sobre O nosso tabuleiro Vamos ajustá-lo aqui ó Ó Preenchendo todas as camadas Olha que maravilha Olha que maravilha Pessoal O nosso forno Já está pré-aquecendo A 200 graus Ok Olha pessoal Agora O que nós vamos fazer Polvilhar A nossa canela em pó Ó Ó Ó Ó Pra dar aquele sabor especial Na nossa Torta de banana Ó Ó Aí é opcional Tá pessoal Olha que maravilha E agora Nós vamos levar A nossa torta Olha pessoal Ao forno A 200 graus Ok Então Vamos deixá-lo lá Durante uns 50 minutos E voltamos Mostrando o resultado Da nossa receita Vamos lá Então pessoal Passado 40 minutos Fui ao forno Verifiquei a condição Do nosso Da nossa torta Do nosso bolo de banana Ele estava Maravilhoso Assadinho Retirei Agora nós vamos Desenformá-lo Ainda quente Ok Então nós vamos Desenformá-lo E voltamos Vamos lá Então pessoal Passei uma faca Em torno do nosso Tabuleiro Com cuidado Pra não arranhá-lo Mesmo a A forma sendo Antiaderente Pra não correr o risco Dela agarrar Agora Nós vamos Desenformar O nosso bolo de banana Vamos lá Ó Ainda quente Pessoal Olha que maravilha Olha Como ficou A nossa Nosso bolo Olha Que Maravilha Olha pessoal Olha o acabamento A banana O caramelo Ficou Ficou divino Ficou uma maravilha Agora O que nós vamos fazer Nós vamos voltar Degustando Essa maravilha Vamos lá Então pessoal Chegou aquela melhor hora A hora de servirmos E degustarmos O nosso prato Agora Agora vamos Tirarmos um pedaço Um pedaço Do nosso bolo Da nossa torta De banana Que é uma maravilha Observem Vamos cortar Um pedaço Generoso Aqui ó Olha pessoal Que bolo Fofinho Agora Agora O que nós vamos fazer Nós vamos colocar No nosso prato Vamos auxiliar Com o nosso garfo Ó Olha pessoal Olha pessoal Que maravilha Agora Aquela melhor hora A hora De degustarmos A nossa receita Ó Vamos cortar um pedaço Bem fofinho Ó Olha pessoal Olha que maravilha Ó Que maravilha E bom apetite E aí pessoal O que acharam Da nossa receita Este bolo De banana É uma maravilha Ele é fofinho Ele é saboroso Ele é cremoso Ele é divino Fica mais essa dica Do Cozinhando com Moretti Mas antes de terminarmos Você que não é inscrito Inscreva-se no nosso canal Deixe seu like Compartilhe os nossos vídeos Deixe sua mensagem A sua sugestão de receita Para fazermos aqui Reproduzirmos aqui No nosso canal E também nos sigam No Facebook No Instagram E no Twitter Ok? Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau